Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa décima quarta reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação as atas das reuniões de número 13, a décima terceira reunião pública ordinária da diretoria e a terceira reunião pública extraordinária da diretoria. Temos as duas atas para aprovar. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Eu tenho, diretor-geral, uma observação na décima quarta da décima terceira reunião pública ordinária, no item 2, que seria o processo 48.575.0019.03.2018.000, que tratava do repasse, no item que tratava do repasse da conta de desenvolvimento energético para a SERES, que é uma cooperativa que a gente deliberou a tarifa, a gente informou o valor anual como mensal. Então, na verdade, o valor lá que consta, deveria constar do dispositivo, era de R$ 7.942,95, o que daria aquele total de R$ 95.000.00 e pouco que a gente informou. O ato já está adequado, uma só ratificação no dispositivo do voto. Também tem um ajuste a ser feito no dispositivo do voto. Assim como falou o doutor Tiago, o ato já está adequado. É no item 43 da pauta passada, da décima terceira reunião pública, referente ao processo 48.500.0035.49. Temos uma data que é referida, que diz que é 29 de junho de 2015 e 30 de junho de 2017, quando o correto é 30 de junho de 2018. Então, estamos trocando o 17 pelo 2018, que é o período da RAP. Mas o ato está correto, é só ajustar o voto e a ata merece ser ajustada também. Feita as duas retificações pelos respectivos relatores dos itens 2 e 43 da décima terceira reunião pública da diretoria. Então, considero aprovada as atas, então, da terceira reunião pública extraordinária e da décima terceira reunião pública ordinária. Obrigado.